E aí, eu cresci na rua, comendo todo mundo. De manhã, eu ficava com o meu pai no açougue. E eu tirei toda a escola, conheci o meu pai e a conta de anilão. E um dia ele chegou e falou, Miguel, põe ela na escola. Eu tinha uns de 5 ou de 6 anos. Ela nunca ia treinar nada, vocês sabem. Mas ela vai ter amigos. Ah, então vou falar. Todas as minhas filhas serão da escola. Ela também irá. E meu pai, ele tinha uma filosofia, ele dizia assim. Ela vai andar e vai comer do jeito que ela quiser. Com a mão, com o pé, enfim. Ninguém vai ajudar ela. Porque um dia, nem eu nem você, Natalina, vai entrar aqui. E eu fui da escola assim. Eu não tinha uniforme, eu não tinha caderno, eu não tinha nada. Eu tinha uma lancheira. Que minha mãe fazia aqui suco e pão com ovo. E eu ia da escola. Com toda a luta da rua. Tanto que eu tenho uma amiga até hoje que a gente fez. Drenário, ginásio e a faculdade visando juntos. É a minha mãozinha que eu trinco com ela. Guilhane Paulino, minha irmã de vida. E aí eu comecei a ir da escola. E quando as professoras perguntavam, começaram a lutar, que eu respondia certo. Aí eu comecei a ler. A gente fez uma testa de teatro no ginásio. E essa testa que as minhas amigas escreveram, tinha uma velha, uma avó, muito velhinha. E aí eu fui fazer uma avó velhinha. Porque tremia. Então eu tremia que nem uma vovózinha. E aí eu entendi que todo mundo tá de prazer alguma coisa. E eu pude estar ali no palco, no teatro, justamente do que eu tinha uma desigência. Não é porque eu era pobre isso. Não, eu tinha aquilo que eles queriam. Essa inocência. E isso constrói o caráter das pessoas. Quando eu comecei a trabalhar no INIS, eu me apaixonou tudo em cartaz. Meu grande amor foi Norice. Aí eu trabalho em pesquisa com uma equipe que ninguém queria trabalhar. Que são as queijas, as lésbicas, as garras, tudo. E me deu tanta equipe. As trans. E no meio disso, começa aquela trinqueteirinha, né? Ah, queridinha, eu tô chato. Ah, eu falava assim, não, meu negócio, meu negócio é mulher. Até que entra uma menina na equipe. Eu tô me separando nesse período e aparece a Mônica. Desde um ano de amizade, um dia a gente sai, a gente fica. Eu tô há 34 anos com a Mônica. Nunca tive o momento de comunicar com a família. Oi, tô com uma mulher. Eu estava. É simples assim. Às vezes, eu tenho que dizer que eu tô tendo tudo lá. Você já é lésbica. Eu não sei se eu sou lésbica. Porque eu gosto da Mônica. Eu me sinto confortável dizendo que eu sou bissexual. Porque talvez se eu termine a canônica, eu vou me adicionar tudo em carota. Por uma trans. Não sei. Eu só não quero me definir. Porque é amor, gente. É o que eu digo. A sociedade nunca esperou nada de mim. Porque nós, pessoas com deficiências, a gente não tem sexualidade, a gente não tem desejo, a gente não tem nada. Então, toda no TJ que a gente tem, a canônica é a mais unânica legal, minha. As três rodas falam a ver. É sua coitadora? É sua irmã? É sua filha? Falei, não, eu não estou. Quanto a gente atuentei que todos os corpos têm a sua beleza, que todos os corpos vão te dar prazer. Talvez a mim use isso. As deficiências que trazem, como a ausência de membros, o tremor, que nem no meu caso, o manco. Às vezes eu tenho expressões diferentes porque meu rosto puxa de um lado, puxa de um outro. Eu sou eu, cara. Entendeu? Quem gosta de mim, conta da catedeira. E graças a Deus sempre gostaram. Tchau. 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 Tchau.